E sempre volta o rio diz pro fundo da terra Pro fundo da terra Pra flores água 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 Assinatura da Companhia Rio Grande do Saneamento Corsan Egeia Com o prefeito de Serro Grande do Sul Gilmar João Alba Prefeito, muito feliz hoje de estar levando saneamento Levando qualidade de água E desenvolvimento para o município de Serro Grande do Sul Sérgio, muito feliz eu estou Pelo povo de Serro Grande do Sul Que merece isso mesmo Que estavam esperando a melhoria Da saneamento básico A esperança de sair uma prainha Sem tratar o esgoto nunca que nós ia ter Então hoje eu posso dizer pra vocês Que tem sim uma chance muito grande De a gente ter uma prainha digna Dentro da cidade de Serro Grande do Sul Que já esteve E a gente aqui então hoje Muito feliz da vida Representando o nosso Serro Grande do Sul Assinei um contrato aqui De 11 milhões de investimento No meu mandato ainda Se Deus quiser Para assinamento básico Iniciar na cidade de Serro Grande do Sul Então o povo de Serro Grande do Sul Que nos espera aí Que as novidades de cada dia Vão chegar cada vez mais bonita Para vocês aí Perfeito A gente sabe que por um É um contrato que é de saneamento Qualidade de água Qualidade de vida das pessoas Mas a gente sabe que atrás Desse contrato de saneamento aqui O senhor está levando desenvolvimento Levando qualidade de vida para as pessoas E acima de tudo Deixando um impacto ambiental Para o planeta E para as próximas gerações O senhor leva Uma consciência de sustentabilidade também Com certeza A prioridade Eu estou meio atrapalhado mesmo A saúde do povo lá de Serro Grande Com o tratamento da água, esgoto E o cuidado de uma empresa séria Vai diminuir muito as doenças Vai diminuir muito as corerias Que está dando em Serro Grande do Sul Então é muito importante Esse investimento E Serro Grande do Sul Cada dia Nós vamos melhorar mais Esperam aí Que a gente vai estar Para nós atender Todos os pedidos Que eu prometi Eu vou cumprir Dentro dessa cidade aí Perfeito A gente sabe que não basta Um volume de investimento grande Que o senhor está levando aqui Mais de 11 milhões Mas também Precisa um engajamento Que a sociedade também Cuide do ambiente Como o senhor está Preocupado em cuidar Que cuide da qualidade também Da água Que cuide da qualidade Do município Não é isso? Com certeza É um pedido que eu faço Para toda a comunidade Que quanto menos lixo Menos impureza A gente pôr na beirada dos rios É muito importante Para nós Assim Para a natureza Porque infelizmente Tem muito Muito lixo Dentro das nossas Águas Que deverão ser Retirados Imediatamente Colocados nos seus lugares Que são as lixeiras Então peço aí Para o povo todo Nosso aí Que eu sei Que estão me ouvindo Sempre me ouviram Que a gente Cuide muito disso também Que sirvam as façanhas De Serro Grande do Sul Hoje Com um contrato De saneamento Com a Egeia E com a Corsan Levando muito mais Do que saneamento Qualidade de vida Principalmente Saúde E bem estar Para o município De Serro Grande do Sul Obrigado prefeito Pelo seu trabalho Com certeza Um abraço Para o povo Serro Grande do Sul Conte comigo aí Até que eu existir Aí no mandato Pode me cobrar No meu gabinete Tudo eu vou fazer Por vocês aí Eu vou fazer